O que me motivou a fazer o curso, o primeiro, foi a inovação da Universidade do Minho. O professor Cota é conhecido internacionalmente como um dos dez que mais publicam em cápsula endoscópica. Então, estar com ele me motivou a fazer esse curso. Eu estou há dois anos esperando pelo curso. Então, assim, estar aqui é uma oportunidade ímpar para aprender com um dos melhores do mundo, principalmente nessa questão da cápsula, que é uma inovação. Isso já tem em torno de 20 anos, mas ainda no Brasil a quantidade de cursos específicos para cápsula endoscópica ainda é pequena. Então, estar aqui é uma grande oportunidade de aprendizagem. O curso é um curso voltado para a prática clínica. A gente vê casos clínicos reais e casos clínicos filmados, que foram selecionados, para a gente conseguir ver a maior gama de patologias na área estudada. O que é muito bom, porque tem coisas que eu acredito que eu só vou ver aqui. Não vou ver na minha prática clínica diária, porque são coisas raras que precisam de um alto volume de pacientes. Então, eu estou muito satisfeito com o curso e está sendo muito proveitoso. Primeiro, é porque é necessário de um curso para poder fazer a cápsula endoscópica pelos critérios da ESGE. Então, esse curso é crucial para prosseguir com o desenvolvimento da minha aprendizagem na área. Eu já comecei a fazer cápsula com um mentor no Brasil, na clínica privada, no trabalho. E o interesse é agora aprimorar a minha técnica e, com certeza, fazer projetos na Universidade Federal de Alagoas para a gente tentar implementar um serviço de cápsula. Obrigado. 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 Obrigado.